Um drama na vida dos pais. A filha de 13 anos foi estuprada pelo primo de 26 anos que está preso. O fato aconteceu no final de semana em Linhares, norte do estado, quando o pai foi com os dois filhos adolescentes acampar próximo a Malagoa. Eles estavam com outros familiares, mas na noite de sábado, apenas os dois irmãos, com o primo de 26 anos, foram para a água se banhar. O menino de 12 anos presenciou toda a cena do estupro com a irmã dele e o primo. A minha filha conta que ele puxou ela pela perna e mandou que o meu filho Bruno boiasse. Boiasse é que ele ficasse deitado na água, de barriga para cima, né? Enquanto acontecia isso, a minha filha relata isso com muita dor. O titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, Marcelo Nolasco, ouviu a menina. Em depoimento, ela contou o que fez para se livrar do homem. Ela fala que se debateu, deu cotoveladas nele, até que conseguiu se desvencilhar dele e sair correndo. O irmão da menina presenciou tudo. O acusado foi preso em casa, porque também tinha o mandado de prisão em aberto por outro estupro em 2007. Dois casos, duas adolescentes menores, 13 anos de idade, menos de 14, e com dois casos você está dizendo que elas duas quiseram? A última quis. A outra não teve nada, absolutamente nada. E aí E aí E aí E aí E aí